Olá, os presidentes do Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Equador, Guiana e do Suriname participaram da reunião dos chefes de estado do Mercosul, estados associados e países convidados. Chile, Peru, Venezuela e Colômbia também enviaram representantes para o encontro realizado em Brasília. O Bloco Econômico tem o objetivo de fortalecer a integração regional, incentivar as parcerias e a captação de investimentos para os países que integram o bloco. A presidenta Dilma recebeu no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, o presidente do Uruguai, José Mujica, a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, e o ministro de Petróleo e Minas da Venezuela, Rafael Ramírez. A Venezuela foi incorporada ao Mercosul em julho de 2012. As autoridades posaram para a foto oficial do encontro. Países associados ao bloco também participaram da reunião, mas sem direito a voto. Os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e do Equador, Rafael Correia. A Colômbia foi representada pela vice-ministra de Relações Exteriores, Mônica Lanzeta Mutis. O secretário de Relações Exteriores, Alfonso Silva Navarro, representou o Chile. A vice-presidenta, Marisol Espinoza Cruz, representou o Peru. Também foram convidados os presidentes da Guiana, Donald Ramotar, e do Suriname, Deze Bolterci. O Paraguai não participou da cúpula porque está suspenso do Mercosul devido à destituição do ex-presidente paraguaio, Fernando Lugo. Educação, ciência, tecnologia, inovação e capacitação foram alguns dos temas discutidos na reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Outro assunto foi a adesão de dois novos países ao bloco, Bolívia e Equador. Veja como foi a abertura do encontro no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Eu queria iniciar cumprimentando a excelentíssima senhora Cristina Fernandes de Kirchner, presidenta da Nação Argentina. O excelentíssimo senhor José Mujica, presidente do Uruguai. Excelentíssimo senhor Evo Morales, presidente da Bolívia. Excelentíssimo senhor Rafael Correia, presidente do Equador. Excelentíssimo senhor Donald Ramotar, presidente da Guiana. Excelentíssimo senhor Desiree Buterzi, presidente do Suriname. Excelentíssima senhora Marisol Espinosa Cruz, vice-presidenta do Peru. Senhor Rafael Ramírez, ministro do Poder Popular para o Petróleo e Minas da Venezuela. Senhor Alfonso Silva, vice-chanceler do Chile. Senhora Mônica Lanzeta Moutis, vice-chanceler da Colômbia. Senhoras e senhores, ministros de Estado, integrantes das delegações do Mercosul e dos países associados e convidados. Senhoras e senhores, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu gostaria de declarar aberta a cúpula de chefes de Estado do Mercosul e dos Estados associados. Primeiro, queria cumprimentar todos os presentes e dizer sejam muito bem-vindos ao Brasil, que os recebe de braços abertos. Inicio o meu discurso prestando uma homenagem a Oscar Niemeyer. Ele dizia que a gente tem de sonhar, senão as coisas não acontecem. Concordamos com ele. Nós que temos o sonho de uma América Latina desenvolvida, com oportunidades iguais, uma sociedade democrática, pacífica e capaz de cooperar estreitamente. Nós que sabemos também o valor do nosso sonho de uma integração latino-americana em que todos ganhem. A história desse brasileiro, cidadão ilustre do Mercosul, que acaba de nos deixar, após mais de um século vivido em plenitude, dignifica o meu país. Suas obras memoráveis constituem um legado eterno da cultura brasileira a todos os povos. Da sinuosidade da curva, Niemeyer desenhou Brasília, desenhou palácios, escolas, museus, igrejas. Uma arquitetura bonita, inventiva e envolvente, nascida e criada para este lado de cá do Equador. Das injustiças do mundo, ele sonhou e lutou por uma sociedade igualitária. Sua vida de engajamento político permanecerá entre nós como uma mensagem de esperança. O Brasil perdeu um grande homem. Choramos a sua morte e saudamos a sua vida. Desejo ainda, por meio do presidente Mujica, estender minhas condolências aos familiares do ex-chanceler Pedro Vaz, falecido ontem em Santiago no desempenho de suas funções como embaixador do Uruguai no Chile. Senhoras e senhores, esta cúpula do Mercosul inicia-se sob o signo da inclusão, pois nela a Venezuela participa pela primeira vez na condição de membro pleno. O Mercosul estende-se agora até o Caribe e ganha a densidade maior na Amazônia a partir da entrada da Venezuela. Como bloco, somos a quinta economia do mundo. Dispomos de enorme potencial energético e de ampla capacidade de produção de alimentos, além de contar com um parque industrial pujante e diverso. Constituímos também um mercado de grandes dimensões. Esses fatores são importantes na história, mas em especial nesta conjuntura, quando a economia mundial enfrenta graves dificuldades pela crise prolongada na zona do euro e pela irresolução da questão fiscal nos Estados Unidos. Há razões de sobra para que estejamos preocupados com a situação econômica internacional num quadro de menor crescimento e recessão. Devemos, assim, precaver-nos contra essas condições. Em um mundo em que cresce o desemprego e a desigualdade, a América Latina pode e faz muita diferença. Nossas políticas econômicas são um exemplo de sucesso na redução da pobreza e na promoção do desenvolvimento com distribuição de renda e inclusão social. Apostamos na integração, na cooperação, para o crescimento de nossos mercados internos e, obviamente, para o mercado regional. O comércio na zona do Mercosul revela-se importante polo irradiador de dinamismo. Entre 2007 e 2011, elevou-se de 39 para 62 bilhões de dólares as nossas transações, o que é muito importante e significativo diante dos crescimentos, do baixo crescimento e até do momento recessivo vivido pela economia global. No Mercosul, democracia e integração andram juntas. Enquanto aguardamos a pronta retomada da normalidade democrática no Paraguai, mantivemos nosso compromisso com o bem-estar do povo paraguaio, descartando medidas que dificultem nossos fluxos comerciais ou de investimentos com esse país vizinho e irmão. Todos os programas paraguaios no âmbito do FOSEM, incluindo o projeto de construção da linha de transmissão entre Itaipu e Vila Raiz, continuam seus trâmites normais. Caros presidentes, caros amigos e amigas, os próximos anos são repletos de desafios para todos nós. A permanência desse cenário global de crise torna ainda mais evidente a importância da nossa integração, que é o que fará cada um de nós mais fortes e mais aptos a enfrentar as turbulências do mercado internacional. Nosso desafio agora é o de materializar em nossos países uma antiga aspiração. A aspiração de sermos, além de grandes provedores de alimentos, matéria-primas, minérios e energias para o mundo, sermos também provedores de manufatura, portadores de conhecimento, capazes entre nós de criar ciência, tecnologia e de inovar. O Mercosul, nas condições em que nós estamos, tem de integrar-se cada vez mais, integrar-se através do comércio, integrar-se através de suas cadeias produtivas, integrar-se melhorando a sua competitividade. Tudo isso exige também inovação tecnológica, aperfeiçoamento dos processos produtivos, expansão de nossa infraestrutura logística, capacitação massiva em áreas técnicas dos nossos povos e em setores estratégicos. Tudo isso sem renunciar a nossas políticas econômicas e sociais de inclusão e de redução das desigualdades. Esses critérios orientaram a presidência pro tempore brasileira, dando seguimento às discussões que havíamos iniciado sob a presidência da companheira Cristina. No primeiro semestre deste ano, avançamos iniciativas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e mobilidade acadêmica. São setores muito importantes para nós, setores portadores de futuro. Esses setores contribuem para aperfeiçoar a eficiência e a competitividade de nossos setores produtivos e, ao mesmo tempo, aumentam o interesse e o envolvimento das novas gerações dos jovens dos nossos países no processo de integração regional. Quero destacar duas iniciativas nessa área que deveremos adotar hoje, aqui em Brasília. Primeiro, o lançamento do Sistema Integrado de Mobilidade Acadêmica no Mercosul, o chamado Sim Mercosul, que promoverá a ampliação significativa dos programas regionais de bolsas de estudos e a criação da Rede Mercosul de Pesquisa. Avançamos também na regulamentação do Fundo Mercosul de Garantias para Empresas de Pequeno Porte. Esta é, sem dúvida, uma ferramenta inovadora, estratégica, criada com o propósito de facilitar acesso ao crédito para empreendedores de pequeno, médio, forte, com vocação para o mercado regional integrado. Conforme acertamos em Mendonça, buscamos envolver ainda mais nossos setores empresariais com o Mercosul. Com esse ânimo, estamos realizando hoje, em Brasília, o primeiro Fórum Empresarial do Mercosul. Temos muito orgulho dessa iniciativa e esperamos vê-la reeditada a cada semestre. A cúpula social, agora, também é parte, organicamente vinculada ao arcabouço institucional do Mercosul, como instrumento essencial para fazer o processo de integração, mas também para trazer os movimentos sociais atores fundamentais da integração. Na verdade, nós acreditamos que a cúpula social é um elemento fundamental para que nós possamos dar a nossa contribuição para os países em desenvolvimento no que se refere a políticas sociais e a participação dos diferentes movimentos sociais no processo de desenvolvimento dos nossos países. Também demos continuidade às negociações com vistas ao aperfeiçoamento do FOSEM, que ganhou relevância, sobretudo, para as economias menores e para as regiões menos desenvolvidas da nossa região. O fundo já abarca cerca de 40 projetos aprovados, com uma carteira que supera 1,1 bilhão de dólares. E esse fundo tem contribuído para a melhoria em setores, como energia, habitação, transportes, incentivos à microempresa, biossegurança, capacitação tecnológica e aspectos sanitários. Estamos também comprometidos a dar início às discussões nesse próximo semestre, com vistas a uma revisão geral do funcionamento do fundo, para aperfeiçoar suas regras, ampliar os recursos à sua disposição, enfim, torná-lo mais eficiente para os países do Mercosul. Amigas e amigos, presidentes, presidenta, o Mercosul dá mostra de vitalidade e de capacidade acrescida de atração regional. Muito nos honra que o Suriname tenha manifestado interesse de tornar-se Estado associado do Bloco. Prosseguem as discussões com o Equador, com vistas ao eventual ingresso do País como membro pleno do Mercosul. E saudamos com grande entusiasmo a decisão da Bolívia de dar início a um diálogo estruturado com o Mercosul. Saudamos seu caminho para adesão ao Mercosul como Estado parte. A entrada da Bolívia torna o Mercosul muito mais forte. Eu queria, em nome de todos os países, dar as boas-vindas ao nosso querido presidente Evo Morales e a todo o povo boliviano que, para nós, traz para o Mercosul uma cultura diversificada, uma cultura dos povos indígenas que muito nos orgulha. Evo, muito bem-vindo. Eu fico, e creio que falo em nome de todos, muito feliz em ver que o Mercosul está se consolidando em um ideal de integração cada vez mais sul-americano. Definitivamente, um novo Mercosul está em marcha. Quero, para finalizar, desejar sorte a meu querido amigo Pepe Mujica, que assume a presidência do bloco, neste momento cheio de desafios e de oportunidades, e registrar o total empenho do Brasil de trabalhar ao lado do Uruguai e dos demais sócios. Muito obrigada. No segundo semestre deste ano, o Brasil ocupou a presidência temporária do bloco, e por isso a reunião dos chefes de Estado foi realizada em Brasília. Ao final da cúpula, a presidência foi transferida ao Uruguai. Veja como foi o encerramento da reunião. Agora, o momento para a assinatura do protocolo de adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao Mercosul. Senhoras e senhores, neste momento, os presidentes dos Estados Partes do Mercosul e do Estado Plurinacional da Bolívia assinam o protocolo de adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao Mercosul, na condição de Estado Parte. Com a assinatura do protocolo de adesão, a Bolívia torna-se o sexto Estado Parte do Mercosul. O protocolo define as etapas e compromissos para a plena incorporação da Bolívia ao bloco. Assinam o protocolo. O senhor presidente da Bolívia, Juan Evo Morales. A senhora presidenta da Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner. A senhora presidenta da Bolívia, Juan Evo Morales. A senhora presidenta da Bolívia, Juan Evo Morales. A senhora presidenta da Bolívia, Juan Evo Morales. A senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Antes de passar a presidência pro Templo e do Mercosul, ao meu amigo José Mujica, nosso querido Pepe Mujica, Eu gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer, agradecer a todas as delegações aqui presentes e a todas as delegações, pelo grau de compromisso, aquelas que integram o Mercosul de forma permanente, pelo compromisso assumido durante a minha presidência pro Tempore, no sentido da assessoria prestada também por toda a estrutura do Mercosul, suas secretarias, seus órgãos e dizer que esse apoio técnico foi fundamental para que chegássemos até aqui. E ao transmitir a presidência ao nosso querido Pepe Mujica, eu gostaria de passar a ele também o nosso símbolo e dizer que desejo a ele, nesse processo, muito sucesso. Senhoras e senhores, nesse momento a senhora presidenta da República Dilma Rousseff passa formalmente a presidência pró-têmpora do Mercosul ao senhor presidente do Uruguai, José Mujica. Senhoras e senhores, o senhor presidente do Uruguai, José Mujica. Senhoras e senhores, nós sobrevivemos. Senhoras e senhores, para mim também... Não vou fazer nenhum discurso, não se assustem. Só vou contar algo. Alguma vez, não sei quando, já se me perdeu na minha memória. Eu era jovem. Eu trazia o charque para alguns imigrantes que eram perseguidos pela ditadura e que viviam num pequeno país, eram essas coisas da solidariedade, em tempos de trabalho político clandestino. Uma noite, uma dessas noites, eu tive um pequeno encontro trazendo alguns recados. Um militante daquela época, eu estou falando, me disse, aí é um velho louco, que é um gênio. Eu não sabia, depois fiquei sabendo. Não sei se é um pêsame ou uma comemoração quando uma figura como a de Nehemiah se expande, promovendo a civilização, em coisas que ainda hoje não chamam a atenção. Eu penso que ainda lhe falte, por exemplo, a Brasília, uns 30 ou 40 anos mais, para estar totalmente integrada com a paisagem humana. Como foi feito, como lhe fez para prever tanto e promover tanto? Por isso, junto ao gênio na arte, é notável. Ele era um velho coerente, firme. Quantas ditaduras, quantas coisas, quanta dor humana, quantos disparates ele passou. E também permita-me humildemente lembrar a um companheiro, nós representamos o acontecimento da esquerda, a chegada da esquerda ao governo. Posso garantir a vocês que, em termos gerais, encontrar um homem de esquerda na chanceleria uruguaia, sinceramente, sabe o que é? Bem, justo, justamente um dos que mais bancou, 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 dos pouquinhos que existiam, é esse companheiro que faleceu no Chile. Por isso que, para nós, não é somente um ex-chanceler que faleceu, o companheiro da chanceleria era dos poucos de esquerda na chanceleria, quase, que estava pendurado quase por milagre. Mas, com relação ao resto, obrigado. Vamos fazer o que possamos. Os desafios são muitos. Vamos deixar por aqui. É preciso fugir, voltar para casa. Muito obrigado. Obrigado, Dilma. O Mercosul, mercado comum do Sul, foi criado em 1991. É composto por cinco membros plenos, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai, que está suspenso. São cinco os países associados, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. O objetivo do Mercosul é consolidar a integração política, econômica e social entre os países que o integram. E após os trabalhos da cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, as autoridades fizeram um brinde durante o almoço oficial oferecido pelo governo brasileiro no Palácio do Itamaraty. A todos nós, integrantes do Mercosul, participantes especiais e convidados. Um brinde a todos os países dessa região do mundo que estão construindo um processo de integração e que o fazem num espírito novo, que é o espírito do desenvolvimento dos seus povos, da justiça social e da paz entre nós. Um brinde a todos os integrantes do Mercosul. Você acompanhou um resumo da reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados realizada em Brasília. No encontro, foi assinado um termo de adesão da Bolívia ao Bloco. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.